Bom, nós já contamos aqui no Vem na Hora a história da Laís, que é mais conhecida como Lala. A Lala é uma garotinha que mesmo tão nova, já travou uma batalha contra o câncer e saiu vitoriosa. Ela foi curada e hoje a Lala está no nosso programa novamente, dando um super exemplo de amor ao próximo. Ela resolveu cortar o cabelo e doar para o Atamor, que é uma ONG que se dedica a cuidar de pacientes com câncer. O mundo tem jeito. Laís, de 8 anos de idade, mais conhecida como Lala, teve um dia muito especial no Salão de Beleza. A menina decidiu cortar o cabelo para doar as crianças em tratamento contra o câncer. Lala não teve preocupação. Cortou o cabelo e com muito bom humor, ela e o cabeleireiro se despediram dos fios que seriam entregues ao Atamor, ONG que se dedica a cuidar de pacientes com câncer. O que torna a ação de Lala ainda mais bela é que em 2017 a menina foi diagnosticada com câncer no rim esquerdo. Ela passou por quimioterapia e perdeu o cabelo, mas venceu a batalha contra a doença e depois de curada, percebeu que poderia ajudar quem está passando pelo mesmo problema que ela já enfrentou. Oi gente, eu sou a Camila Santucci e sou a mãe da Laís. A Laís, ela teve câncer com 4 anos de idade e esse ano nós completamos 2 anos de cura. E alguns dias atrás, a Laís começou a pedir para mim cortar o cabelo dela. Ela estava muito animada, gente, para cortar o cabelo dela, para doar para o Atamor. Após fazer a doação, Lala recebeu tratamento VIP no salão. Lavou e secou os cabelos e nem preciso dizer que ela ficou ainda mais linda, mostrando para todos nós que o mundo tem jeito. Que isso venha incentivar também muitas pessoas, né? Porque a gente sabe como que é passar pelo tratamento. A Laís passou por esse momento e foi difícil. Ela gostava muito do cabelo dela, mas ela sabe que cresceu mais lindo ainda, né? E que isso venha incentivar também muitas pessoas a fazer essa doação também, né? E é isso aí. Ah, gente, é isso, né? O mundo tem jeito. É isso aí, Lala. Que lindo o seu gesto de amor. Olha, gente, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem uma razão, né? Parece tão injusto que uma criança tenha que passar por uma doença grave, não é? Mas a gente não conhece os planos de Deus e só nos resta aceitar e acreditar que tudo acontece para o nosso crescimento. Com a Lala foi assim. Ela venceu o câncer e agora é uma garotinha com um sentimento de amor ao próximo que é lindo de ver, lindo de imaginar. Beijos e palmas para a Lala. Ah, para a Camila, para o Guido, que são os pais da Lala, para essa família linda, vai, para essa família linda, lindo exemplo, lindo exemplo.